Será aprovado por uma ampla margem de votos, né? Eu não vi nenhum questionamento, nenhum fundamento assim que trouxesse qualquer preocupação, qualquer aversão ao seu nome. Aqueles que vão votar contra, a única coisa que eles alegam é porque o Zanin foi advogado do Lula. Então haveria uma ligação dele com o Lula. Como eles são contra o Lula e são contra o Zanin. Ora, eu não acho isso uma razão forte para se votar. Pelo contrário, o Zanin só é o Zanin hoje, só tem o conceito que tem porque ele foi advogado do Lula. No momento mais difícil da história política do Brasil que o Lula viveu, ele mostrou a sua competência, a sua capacidade, a sua firmeza de propósito, a sua estabilidade emocional. Ou seja, ele se credenciou a ser um juiz julgador do Supremo Tribunal Federal quando foi advogado do Lula. Qual o placar no plenário? Não sei, não fiz as contas ainda não. Você sabe que eu acerto todos os placars. Aquele do Rodrigo Pacheco contra o Rogério Marinho, que você me perguntou, eu disse 50 a 30. Aí deu 49 a 31. Hum, camarada! Não se enganou!